Na manhã do último sábado, dia 24 de setembro, cerca de 3 mil alunos do ensino médio das escolas públicas de Belo Horizonte e região metropolitana, que integram o movimento socioambiental e jurídico Ecos, participaram de uma caminhada em defesa dos rios e da natureza em geral. A terceira edição da caminhada ecológica contou ainda com a presença dos representantes do movimento Ambientalistas e Profissionais do Direito, além de estudantes e funcionários da Dom Helder Escola de Direito. O reitor, Paulo Humberto Stumpf, proferiu as palavras de boas-vindas e agradecimento aos participantes. Nós estamos aqui, acreditando que podemos sim fazer a diferença em defesa das águas da bacia do Rio São Francisco, em defesa do Rio Arrugas. Nós acreditamos que sim, é possível recuperar o Rio Arrugas e com isso melhorar a condição de vida e de existência do Rio São Francisco. Desejo, pois, que esta caminhada fortaleça entre nós os laços de amizade e de compromisso em defesa da natureza. A concentração dos participantes teve início às 8 horas da manhã na Praça da Estação. Com as 23 escolas reunidas, eles seguiram pela Avenida dos Andradas, onde formaram uma corrente em torno do Ribeirão Arrugas, em um abraço simbólico pela luta contra a poluição de nossos rios. Na sequência, os manifestantes seguiram para a Avenida do Contorno, sob o comando de um carro de som, onde integrantes do Ecos e apoiadores da ação puderam expor suas insatisfações com o descaso ambiental. Ao final da caminhada, os participantes se reuniram na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza, e assistiram às apresentações dos jovens de cada escola presente, com o objetivo de conscientizar a população belo-horizontina quanto à preservação dos recursos hídricos e alertar sobre a situação de degradação que afeta o Ribeirão Arrugas, segue para o Rio das Velhas e vai parar no São Francisco. Na avaliação do pró-reitor de extensão da Dom Helder e coordenador do Ecos, professor Francisco Rás, a terceira edição da caminhada ecológica foi um marco em Belo Horizonte.